Muito bom dia! Bom dia! Quer dar um lift? Vamos! Tá vendo? Você tá louco? Meu amigo! Chama! E aí, galera! Como é que vocês estão? Eu sou a Dani E hoje, nesse dia lindo e maravilhoso Com sol Eu chamei o Gui Pois a gente vai usar o meu Veloster Mano, seguinte Ele tá meio sujinho assim Não, ele tá meio sujinho assim Porque eu... Brincadeira Seguinte, galera Hoje é dia de trilha com o Veloster Gui Tentar subir o modo dos desafios? Tentar e eu quero passar a trilha E tem uma trilha lá, não tem? Tem uma... Agora tá mais difícil Porque eles destruíram uma parte Então a trilha ficou mais estreita Tem que tomar cuidado Mano Vamos levar o step Acho que o step tem Seguinte, vocês sabem que eu já fiz uma trilha com o Fusca Editor, põe aí uma take Vem! Mas vem correndo Vem correndo Ai, meu Deus do céu Ai, que avalou, Dani Fudeu E dessa vez O meu Veloster Não vai escapar E vamos dar um close E como ele tá limpinho E como ele tá limpinho Olha isso aqui Não, ele tá arrumadinho E que eu tô com dó De sujar ele Eu tô Mas eu vou fazer um negócio Pera aí Não acredito que a Dani vai fazer isso, mano Dani Você tem certeza mesmo, Dani? Eu tenho que carimbar Vai, Dani Deixa eu tirar os cones Ai, cone Vai nojento Tá pra lá Vai dar bobona O que a Dani vai fazer agora de verdade, mano Ela vai judiar do carro Vai, Dani Ai, meu Deus do céu Freia Pensei que ela ia bater agora Isso, volta Puxa o freio de mão Ele quase que não freou Eu vi Você ia bater lá naquele avião, velho Nojento Não, eu ia bater Acelera, acelera tudo Isso, isso, isso Nossa Dani do céu Seu carro tá imundo Olha isso Quando uma pessoa perdeu amor no carro Olha o que acontece, ó Ó Ai Mano A Dani É louca Da cabeça Olha o jeito que ficou o Veloster Dani Carimbamos Seu Veloster tá destruído Não, essa parte aqui Não fez nada Ai, meu Deus do céu Alô, Costa É isso Carimbamos Porque isso não vai ser nada Perto Eu queria levar Que isso Tá chovendo É sobre isso Bora, então, Gui Bora Bora pra trilha E vamos fazer uma trilha com esse Veloster E tomara que ele não quebre, meus amigos Porque ele é meio rebaixado Então se bater numa pedra Eu tô é lascada Galera Chegamos aqui na trilha E vamos começar Porque aqui Primeira parte é pedras E depois a gente vai em mata Então vamos que vamos E boa sorte pra eu não quebrar meu carro Bora Vamos bem de boa Isso sim É uma trilha Igual é de moto Mas temos que ir de boa Nossa, já começou as pedras Ai Nossa Caramba Vamos lá Mano, sobre isso Nossa, buraqueira Nossa Caramba Ai, meu Deus Freia Vamos passar em cima Aqui e descer Ae Epa Vamos lá Ó os predegulhos Gente, nessa parte Com certeza O meu Fusca ganha Porque o meu Fusca Ele passa por cima de tudo Agora o Veloster Ele não passa Ai, meu Deus Ai Nossa Eu fui nos buracos Meu Deus Que piestagem Tô vendo os buracos Vamos lá Nossa Senhora Ai, Jesus Ai, meu Deus Outro tamanho dessa descida Ai, meu Deus Vamos de boa Vamos de boa Nossa Senhora Um boi aqui Ai, meu Deus Ai, outro boi Ai, meu Deus Tem boi pra tu que lado É um boizinho Tamo descendo Tamo descendo Meu Jesus Amado Meu Veloster No meio do mato Galera Caramba Vamos descer Bem de boinha Caramba Olha o tanto De pedra Gente, se eu te falar Que agora O freio não tá funcionando direito Ai, meu Deus O freio não funciona não Nossa Ai, ai Nossa senhora Mano Você tá louco Ah Meu carro virou Agro negócio No meio do mato Olha Pra quem disse Que Veloster Não chega em nenhum lugar Aqui, ó Roça Roça Em mim Tudo aqui Agropecuária Meu filho Olha essa vista Gente Vamos que vamos Aqui já melhorou a pista O Gui tá vindo lá De caminhonete Que eu também vou fazer um vídeo Andando com o fusquinha dele Só que aí no fusca dele Fih A gente vai lá no morro Mano, você tem que ter caminhão Vai ter o veloce Aqui no meio do mato Agora piorou Quando você acha que não tem como piorar Ele piora Ai, meu Deus Não tá querendo freio nessa joça Freio, meu filho Gente, eu tô até achando que eu tô com o freio de mão puxado Porque ele não tá freio Só isso aqui, velho Ai, buracão, mais buracão Freio danado Um dia não tem freio a não Vai Aqui eu vou ter que passar reto Eu tô com medo de perder a direção nessa roça aqui, gente Ferro Mano, ferro Vamos botar bem Nossa Mano, não Não, velho Caramba Ó, descer todo santo ajuda Agora eu quero ver é pra subir Rapaz, nossa Aqui tem uns buracos brutos Muito buraco Nossa Pelo amor de Deus Meu pinho novinho Vai, meu filho Agrapecuária Agra é pop Agra é tudo Rapaz Nossa Vou deixar aqui Nossa, vou deixar meu rim aqui Foi Passou, passou, passou Nossa, agora piorou Ai, meu Deus do céu Mano, chegamos Descemos Isso aqui foi Só pra descer até a trilha Chegamos aqui no Morro do Desafio Eu não tenho coragem de subir o Morro do Desafio com o meu Veloster Gui Nossa Deu vontade de subir esse Morro do Desafio, viu? É, mas a frente do seu carro e a gente fica, Dani Vamos pra trilha? Vamos pra trilha agora? Bora Marcha, partiu Bora, Gui, onde? Pra trás, da ré Da ré Ai, meu Deus Cuidado com o Fusquinha, Dani Cuidado Tô chegando nada Manu A Manu hoje vai pra gente Bora, bebê Bora, bora Boa sorte Da ré Bora, bora Caminha estreito Tem aí, Dani Essa caminha aí, ó Gui Preparado? Olha o tamanzinho das pedras aqui, aí se bater, Dani Ai, Dani Devagar, Dani Devagar, cuidado Que a gente tá no meio de um matagal Mano Ai, meu Ai, nossa Nossa Nossa, mano Vira pro lado, vira pro lado Vira pro lado Tudo Não, vai Chama, vai, Dani Acelera, acelera, acelera Acelera, acelera Tudo, acelera Tudo, acelera Tudo, puxar Tem que ser na reta Tem que estar retira Acelera, acelera, acelera Não, ok Não Vamos lá, rapaz Estamos no caminho Chama, Dani Devagarzinho, Dani Tem ponte, Dani Tem ponte, Dani Tem ponte, Dani Tem ponte, Dani Cuidado, Dani Ih, é só lama, Dani Dani, é só lama Acelera 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 tudo Acelera tudo Nossa Calma, cuidado Cuidado que eu não sei como que eu caminho daqui, Dani Calma Eu não sei onde eu tô Estamos fazendo trilha É isso que é trilha Você não sabe onde você tá indo, Dani Acelera Meu Deus Acelera, Dani Acelera, acelera Não para Isso aí, mantém, mantém, Dani Meu Deus Tá tudo sujo já o vidro Bebê, como que tá aí atrás, amor Ai, Dani Morro Morro, morro, morro Cuidado Ai Moça Moça Dani, volta pra trilha, Dani Galera, Dani foi pro mato Agora, ela quase foi pro meio do mato, velho Ih, esse veloz, ele tá se saindo muito bem Como que tá a direção dele? Eu tô amando Ele só tá puxando um pouco Pra onde que eu tenho que ir? Dani, acho que pra direita, hein E aquela fazenda de alguém E tá fazendo de alguém E tá trancada Dani, que a fazenda tá trancada Não vai ter que voltar Meu Deus, Dani Só não atola o carro, Dani Pelo amor de Deus Que, ó Olha o naipe Que é o lugar, galera Isso, Dani Que daí tem ferro aqui, ó Tem arame Pra frente, pra frente, pra frente, pra frente Ai 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 Perigo, galera Meu celular, dá ré, Dani, dá ré Eu acho que Cuidado Isso, Dani, acelera Isso Freia Você só não pode ir pra ele patinar Se não, a gente vai ficar preso aqui E nós tá longe já da caminhonete Isso, isso Devagar Boa Nossa Meu Deus E aqui acabou o caminho Então Dani, vai ter que seguir lá na frente Vamos testar ele 4x4 Dani, cuidado, Dani Cuidado, Dani Ai, Dani Ai, devagar Meu Deus Manda, eu quero um cortador de grama Dani, cuidado, Dani Eu quero uma pessoa perder o amor no carro Tá louca? Eu amo meu veloce Mas eu sei do que Tá vendo? Olha o jeito que ela ama Eu sei o potencial dele Ai, amor Bom, mas tem freio Cuidado que nessas curvas nós se perde E nós vai parar lá no meio do mato Não tem freio, Dani Dani, cuidado Cuidado Confia Dani, lembra que aqui tem uma ponte, Dani Lembra que aqui tem uma ponte gigantesca É, é Pra direita, pra direita, pra direita Então é a ponte, Dani Lembra que nós temos que acelerar Senão nós vai ficar, Dani Lembra que nós temos que acelerar Senão nós vai ficar Acelerou Que o medo Nossa Meu Deus Saiu Pra esquerda, pra esquerda Pra esquerda Agora é o Ai, ai, ai Cuidado, Dani Cuidado Nossa, Dani Meu Deus Tá uma roçadeira Roça Roça Sem mim Roça Sem mim Devagar, Dani Devagar Devagar Água é pop Água é tudo Ai, meu Meu, tá de bater Esse carro Vai quebrar um eixo Vamos, ó Dani, agora vai Freio de mão, Dani Freio de mão 1, 2, 3 Puxa pra frente Pra frente Vai, 2, 3 Acelera, acelera e joga pro lado Vai, vai Vai Faz o seguinte Caramba Eu vou filmar de fora Você vem correndo E puxa o freio de mão Ó, você que vem reto Puxar o freio de mão E joga o carro de lado Você consegue? Pra confiar? Confio, louco Que o avai faça a manobra Gravar e você puxar o freio Amor, vai lá e filma pra nós Ó, Dani Seguinte Vamos ter que ir com responsabilidade A manobra vai filmar de fora E vocês vão ver como que é O drift de veloz Primeira vez que tem um drift de veloz Tá limpinho o carro, viu? Vixi Vamos lá Lalu, fica lá longe, viu? Lá vem ela Ih Ih Ó, agora Dani Você fez drift Nós liga legal, né? Você fez drift do lado de dentro Agora eu quero que você veja do lado de fora Como que é o seu carro sendo driftado por alguém Pode ser? Confia em mim Não gostei não Amor, confia Vou fazer um bom drift Eu sei não Confia Vai Manda o céu Ah, meu carro tem que estar limpinho, gente Eu achei que ia ser pior Mas o bicho se manteve Nossa, tá limpinho Nada Ai, meu Deus Gui, se ele vinha aqui nessas pedras Nós tá lascado Era uma vez um Veloster Ai, meu Jesus Parece que ele tá vindo na pedra Ai, a pedra Ai, Deus Ai, meu Deus Corajosa, viu? Corajosa mesmo, viu? Meu carro faz drift Meu carro faz drift Titi Gui, ficou bem parado, viu? Achei que tava mais legal por dentro Sério? Sério Por dentro Lá dentro parece que você tem uma emoção tão grande Então, peraí, dai Não, por fora tá tipo assim O que ele tá fazendo? Sério? Sério, Gui Agora eu vou fazer um 360 então Então vai, manda ver Nossa, ai meu Deus Agora sim Agora E aí, o que você achou? Não, agora sim O carro de verdade É forte, mano Não, ele é bom Ele ia ficar atirando mais mais Mas ele gruda, tá ligado? Não, ele gruda pra caramba Ele tá seco o asfalto Mas já deu umas marquinhas Vamos, eu quero fazer mais uma trilha Vamos uma trilha de cima? Vamos continuar Sim, bora Agora eu vou te propor um desafio Ah Você confia em mim? Não Então segue reta ali Que a gente vai fazer uma aventura mais legal possível Então vai, todo mundo de cima Mas tem um grande perigo O que? Você vai, você vai Bora, Dani Bora, bora, bora Ó, já começou a trilha agora, Dani Aqui você tem que ir devagar mesmo Pra que, ó, como pula aqui Aqui tem muita pedregulho Tem, tem que dar um lugar E agora você vai aqui pra esquerda Ó, e rapaziada A gente também trouxe pro futuro da Dani A minha gaiola Dani, segue reto Tudo reto Que aqui vai ser mais pesado o caminho Só que bagulho doido Bora, bora de trilha Dani, acerera, acerera Vai, Dani Acerera, acerera Isso, agora reduz, reduz Boa Reduz, reduz tudo Reduz tudo Aí, reduz tudo Reduz tudo Isso Poxa, tem uma pedra ponte aguda ali Isso, Dani Tudo pra esquerda Tudo pra esquerda Tudo pra esquerda Tudo pra esquerda Ih, do céu Devagarzinho, devagarzinho Agora joga aqui pra direita Sobe aqui, sobe aqui Isso, devagar Devagar Joga mais pra frente ali Ih, do céu Aqui é o morro Não vai cair Aqui é o rio de bosta Agora, vira aqui Joga aqui Joga aqui Confia Tem que fazer um retorno Pra lá voltar Pra fazer um negócio Cuidado com a pedra aqui, ó Galera, aqui é o rio de bosta Agora, dá ré Fazer o quê? Dá ré, confia Confia em mim Eu não vou ter Dá ré, dá ré, Dani Não vou ter esse aqui Dá ré, dá ré Vai, dá ré Mais, mais Pode que eu tô olhando aqui, vai Confia Dá ré, dá ré, dá ré 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 Tem que vir aqui nessa grama aqui, ó Confia Aqui, ó Aqui, ó Vou aqui, ó Tá bom Nossa, mãe tem moça Tá vendo onde tá aquela tampa daquele bueiro? Vai lá Não Confia que ela vai descer Deixa eu descer então Não, então você desce em mim Vai, eu vou descer Não, você vai descer comigo dentro Não, não vou descer Não, eu vou sozinha Gui, meu carro Não, não desça aí não, meu filho Não Não, pode Não, não Tchau Não, eu vou a pé Não Eu faço Eu faço Não, eu faço trilha Mas não desça aquele morro Ele é louco, gente Esse cacapota aí Então é fora Gui Vai, Gui Não vou entrar Vai lá naquele morro, Lino Vai descer o morro Não, pode ir, Bebê No, achei de bosta aqui Vai Boa sorte, gente Ó É louco É que é isso aqui Com o meu Veloster Vou nada Gui Confia Entra, Dani Não Confia, meu Ó, Manu Que a bola tá de boa Manu, é que você não viu A descida que é, Gui Tem um galhão lá embaixo Gui E não tem freio esse carro Ele não é bom Gui Não, não Não faz isso Gui Não tem freio Ih, travou o carro Ó Vai empurrar Gui Não Não Travou o carro Gui, sai daí Sai daí Não tem como O carro travou, ó Gui Tô acelerando, ó Vai empurrar o carro pra ele descer, Dani Vai, Dani Manu Empurra, Dani Vai Empurra, Dani Vai, tá empurrando Vai Vai Solta o freio de mão Ai, não tá indo Vai te ajudar Tem que empurrar mesmo Gui Ah, eu já entendi o que aconteceu Travo no meio, ó Putz Vai, empurra aí, meninas Vocês são fortes Power Girls Vai, um, dois, três e... Vai Ai, meu Deus Meu carrinho, não Putz Ai, meu Deus Meu carrinho, não Manu, galera, não tem problema Não é que tem problema, gente, não é meu irmão, não Você tá louco, menino? É louco Vamos descer a pé? Vamos Ainda bem que você não põe junto, Manu Porque eu sou Eu tenho medo disso, Fih Que? Eu acho que aqui não vai dar nada Nossa Desce, desce Desce mesmo Desce tudo uma vez Senão você vai cair Tá louco? Obrigado Aqui, aqui, ó Peguei mato Ai, meu Deus Ai, meu Deus Era pra ser só uma trilha Um, 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 dois, 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 dois aqui mas ele parou bem ali no meio você tá é louco não mas foi o rolêzinho agora eu tenho que pegar não deu para fazer uma trilha trilha fechada porque tá difícil tá difícil mas deu para se divertir bastante andamos com ele um pouco na trilha teve morro do desafio teve de tudo e quem sabe se vocês quiserem que eu faço morro do desafio não tem que deixar no comentário caiu vem com veloz mas o gui teve coragem e o próximo tem que ser você daí tem que subir é fora um cara recentemente caiu de moto lá no corpio mentira então é isso até o próximo vídeo fui